Pessoal, vou fazer aqui um brigadeiro e colher. Aí eu já botei duas colheres cheias desse chocolate, três corações. Vou botar o restinho de Todd. Mas você tá fazendo uma propriedade de graça. Não tem nada não. Ó, eu dei uma colher assim, ó. A colher é totalmente... Mas eu vou botar mais uma dessa. Esse aqui com leite condensado todo. Ó. Então, foram quatro colheres dessas. Mas eu lembro aqui o fogão. E... O leite condensado. Deixa eu ver o leite condensado. Quer, vai colocar, Fih? Sim. Deixa por aqui. Aqui, ó. O leite condensado. Vai. Despeja. Tudo? É. Meu filho que tá me ajudando. Abra ali o estalher e pega aquela colher de... E passa aí dentro. Aquela de silicone pra poder puxar aqui. E vou mexer aqui. O fogo ainda tá desligado. É só pra... Ajudar no processo. É. Só pra ajudar no processo, né, Quinho? Uhum. Eu posso mexer em quando você quer? Não. Não. Porque aqui tem que ter um jeitinho, Fih. Ó. Centraliza melhor. Foca. Aí eu vou botar também... Mexe ali no fundo, ó. Vou botar manteiga também. Aí, ó. Vou botar aqui, ó. Mostra aqui, ó. Uma colher assim de manteiga. Margarina. Ó. Agora eu vou ligar o fogo bem baixinho. Baixar. Eu vou mexendo aqui. Vou mexendo. A manteiga vai... A margarina tá dissolvendo. Olha como ficou o contraste bonito. Levanta pra mostrar melhor. Da margarina. E aqui é aquilo. Então, o ponto... Você sabe que o ponto quando dá é quando aqui começa a ficar limpinho. É liso, no caso, não é? É quando começa... Então... Vou ficar aqui... Olha aqui como que tá borbulhando, ó. 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 Tá focando bem aqui? Como tá ficando as croxinhas, ó. Eu gosto mesmo assim, ó. Que fica com os pedacinhos. Pra comer mesmo aqui, na panela, com colher. Sabe? Ó, gente. Vou deixar borbulhar mais um pouco. Porque senão vai ficar também muito durando. Ó. Não é? Ó como... Ó, não tá mostrando. Isso é sim. Aqui, gente. Tá vendo? Ó. Aqui, uns pedacinhos, ó. Ó. Aproveitar tirar uma foto. Deixa eu ver se eu consigo tirar outra foto. Apoia bem. Quando eu tiver... Pode ir? Tira a foto. Vai. Tira outra. Mais uma? Peraí. Quando eu tiver derramando. Vai. Tá bom. Vai, tira. Aproveitar pra tirar foto. Pronto, gente. Agora eu vou desligar. Oi. Aqui, ó. Desliguei agora. O ponto é esse, ó. Tira uma foto, Zé. Vai. Tem que ser na hora que tá... Tá saindo. Agora eu vou botar... Mais uma. Tenta tirar. Vai. Vai. Agora eu vou botar na geladeira, gente. Tenta tirar. 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 Tenta tirar.